Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola, apenta o balão Acende, puxa, prende e solta, não vai voltar o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfum, comentei mais um Salve, salve rapaziada, como é que cês tão? Tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui E dessa vez estamos aqui no CS2 Pra mostrar pra vocês aqui como é que o CS2 vai rodar E ou tá rodando, né, em um PC médio pra ruim Pra quem não sabe, meu PC é um Core i7, de sétima geração e tudo 16GB de RAM, uma GTX 1060 Ah tá, mas seu PC não é ruim Cara, mas tá bem ruim, viu? Ele tá bem ruim porque ele é de 2018 e já tá pedindo arrego, já, fechou? Então antes de começar esse vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Se você ainda não foi inscrito pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos com dois pés na porta E rapaziada, pra quem não sabe também, eu faço uma mentoria pra ajudar a galera aí a evoluir no CSGO E ficar muito bom, mano Que a intenção da mentoria é abrir o seu olho pra você conseguir evoluir da forma correta no CSGO aí Com dois pés na porta, fechou? Pra conversar comigo sobre a mentoria, cara, é só correr lá no meu Instagram e me chamar lá com dois pés na porta O link vai tá na descrição do vídeo aí pra você conversar comigo e tal E a gente conversar sobre valores, fechou? A mentoria tá pegada, tá da hora, fechou? Então bora pro vídeo aqui então Que é o seguinte, família O CS2 não tá naquela crocância toda de FPS, tá ligado? Meu PC E o meu PC tá embarcando na mesma onda, também não tá naquela crocância toda, fechou? Mas é isso, rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui como que tá a configuração atual Eu tô com tudo no mínimo, tá ligado? Resolução do CSGO e tal Tudo no mínimo Deixa eu aumentar esse brilho aqui Tudo no mínimo E etc O avançado aqui, olha, se você ver Coloquei um personalizado e tal Aumentar o contexto dos jogadores ativado Coloquei... Não acerralhamento nenhum Detalhe de modelo e textura no baixo Detalhe de submetimento no baixo Partículas no baixo Ambiente desativado High dynamic no desentenho, entendeu? Ao invés de qualidade FidelityFX eu coloquei desativado, que é a maior qualidade, entendeu? Mostra lá o texto da NVIDIA ativado mais boost, etc E fiz essas configurações, entendeu? Vou mostrar aqui no DM pra vocês como que fica o... O FPS, etc O problema é que eu também tenho que saber qual que é a coma do FPS Deixa eu ver aqui Olha aí, CL, show... CL, show FPS Vamos ver como é que vai ficar o FPS, rapaziada Se você ver aqui em cima Só no menu, rapaziada, já tá 100, tá ligado? E eu tenho o Moiton 144 Então se ficar muito baixo, fica travando demais Só no menu já tá baixo No meu menu do CSGO, ele costuma pegar uns 500 Ó, mapa da Vertigo, rapaziada A Vertigo não é... Eu não sei se ela é um mapa leve ou pesado Aí eu fico na dúvida Mas bora aqui, olha Já começamos Ó, aquecimento vai acabar Ó, aqui, mano O FPS já fica abaixo de 200, tá ligado? Vamos comprar uma AK aqui Vamos trocar um tiro Ó, sempre mantendo em 100 Ó, ele tá caindo pra baixo de 100 ainda, às vezes, mano Quando vem pessoas perto, entendeu? Olha lá, olha O FPS 70 Caiu pra 70 e tudo Tá tudo no mínimo, rapaziada Tudo no mínimo Tudo no ruim mesmo, tá ligado? Troquei um tiro O FPS cai muito Obviamente que o DM tem mais pessoas E etc e tudo Então isso acaba influenciando Mas, durante a partida Eu tô sentindo um lag absurdo Isso tá me atrapalhando muito De ganhar tocações Principalmente quando tem smoke Tem essas coisas e tudo Ó, se você perceber O FPS tá caindo pra baixo de 100, mano Deixa eu ver quando eu vou dar um tiro Principalmente no momento que eu dou um tiro Ó, eu tomo um tiro Cai pra 70 80, ó 60, 70 Não sei que condicionar a tela Pra estar tão baixo E beleza Óbviamente que o meu PC também É um PC antigo e tal Já tá virando uma carroça Mas, vamos ver Troquei um tiro Caiu pra 60 E obviamente também, rapaziada Que eu tô gravando Gravar também tira FPS Só que gravar, cara Igual por exemplo no CSGO Eu gravando Eu não perco tanto FPS assim, cara No CSGO meu PC também tá lagando Entendeu? Tá lagando bastante Mas eu não perco tanto FPS Mas mesmo assim Tá lagando muito no CS2 No CSGO Ainda dá um lagzinho De vez em quando Mas no CS2 O negócio tá O bicho tá pegando fogo, viu? Tá, ó Tô até sentindo um cheiro de churrasco aqui, cara Vou botar uma linguista pra passar ali na CPU Com certeza Tá maluco Olha Eu coloquei a soma no alto também Porque a soma dá pra poder ver os caras Tá na parede, rapaziada É, rapaziada Na moral, o negócio tá O assunto tá crítico aqui, viu? Olha Tá ruim mesmo, viu? Graças a Deus No futuro a gente vai conseguir melhorar esse PC aqui, mano Porque, mano Se a Valve não fizer nada Vai dar pra jogar o CS2 não, cara Pô Eu achava que o Valorant lagava muito Porque eu sentia muito lag no Valorant Mas no CS2 o negócio tá insuportável Tá sinistro, olha Olha lá Cai pra baixo de 100 toda hora Uma coisa eu posso falar pra vocês, mano Esse DM do CS2 aqui é horroroso, tá? É um da pior que eu tô já vendo na minha vida Olha o lag, olha o lag Tá lagando muito Muito Tá muito lag Muito mesmo Muito lag É, tá sinistro, rapaziada O negócio tá cabuloso Vamos colocar esse trem aqui no máximo Só pra ver como é que fica a situação, mano Meu Jesus amado Eu tô com medo de estourar meu PC, mano Vamos botar aqui É... Vamos colocar aqui no Full HD primeiro No Full HD no mínimo, na verdade, né? Full HD no mínimo Vamos ver como é que fica Nossa O Full HD Laga bastante também, mano Mesma coisa Laga bastante Eu tô com medo de botar esse trem no máximo aqui E pegar fogo, tá? Não vou negar não Eu tô com medo Olha a situação tá selvagem aqui, mano Tenho dúvida se o CS2 vai ser jogado Vai dar pra ficar jogando Em... Sim, sim 16x9, tranquilo Ó, o DM aqui tem que ficar mais parado Já percebemos isso Pelo menos quando bota em Full HD, cara Da imagem fica mais bonita Tá ligado? Não tá igual no CSGO Que, tipo assim Se você não botar em Full HD Não botar em 16x9 Não muda nada na qualidade, entendeu? Tipo assim Dá pra ver os molecos de boa Aqui Enquanto você bota em 4x3 A qualidade não fica crocante Tá ligado? Não fica aquela coisa O HS tá pegando firme, né, mano Às vezes O step, né Mas o spray do jogo tá horroroso Isso aqui eu tenho que admitir Todo mundo tá admitindo isso, né Beleza Olha, a porrada tá entrando seca É, o spray não pega, rapaziada Mas aí, ó Quando eu já coloco em Full HD, cara Tá ficando Tá ruim Tá ruim do mesmo jeito Tá ruim demais Tá ruim demais No meu filho Tá ruim demais Tá ruim demais Vamos colocar agora Com tudo no máximo Só pra ver de qual é que é, mano Ó, rapaziada Se meu PC queimar A culpa é de vocês, tá? A culpa é de vocês Vou colocar esse tank no máximo Se meu PC não queimar Vou ajudar na vaquia Pra comprar um PC novo aí, mano Puxa senhora O bagulho trava tanto Que até o OBS tá travando Olha Olha meu webcam Olha o OBS travando Cê tá doido, zé Olha Deixa eu ver Botei com tudo no máximo Nossa senhora Tá bem ruim, viu Tá bem ruim, viu No, zé Tá ruim demais É, meu PC tá precisando Ó, tá explicado Eu não coloquei um 4-4 Bora, vamos ver Coloquei um 4-4 agora Agora eu vou sentir mais lag Nossa, tá travando mais ainda Porque não tem um 4-4 de FPS Ó, com tudo no máximo, rapaziada O FPS nem sobe pra cima de 100, mano Nem subir tá subindo Olha isso 40, 50 Cê tá doido Mas tem que comprar um PC novo Moleque, pode vir um PC da NASA Pode vir um PC da NASA Cara, o pior Vou falar Falar pra vocês aqui Tem uns amigos meus que jogam comigo aí Mano, o SMV Os caras, os caras Tem um PC sinistro de bom, mano Tipo assim, papo de pegar em 600 FPS do CSGO Eles estavam chorando Falando que tava lagando muito Cara, eles pegam FPS muito alto Em todos os jogos Eles jogam GTRP E pega muito FPS Mas aqui eles falam que não tá insuportável, mano Aqui Com o PC deles tá lagando Olha o que tipo assim Pô, se com o PC deles tá lagando Eu tô ferrado, meu filho Cê tá doido Eu tô lascado Eu tô lascado Não dá, não dá Olha O negócio não passa do 100, mano Não passa do 100 Ô, Valve Vamos ajudar aí, né, Valvezinha Vamos ajudar nós aí, Valve Porque tipo assim Você tem que ser mais inclusivo aí com os PC, pô Não é assim que funciona não, pô Tem que ser bem mais inclusivo Olha o lag do... Olha o lag Eu não consigo trocar um tirinho Olha Cê tá... Olha Travadeira Fuse Tá travando tudo Ué Deixa eu ver se o OBS tá travando Tá nada Olha, travadeira, Zé Não passa do 100, filho Cê tá doido Olha, eu boto em Full HD no CSGO, cara O bagulho ainda passa de 100, de boa Pelo quão ruim meu PC é, tá ligado? Nossa, não tá crocante Mas aí, rapaziada Eu queria a opinião de vocês, cara Eu quero que vocês escrevam aí Como que tá o FPS de vocês no CS2 E o que que o CS2 tá ruim ainda Que tem que melhorar Bom, por exemplo Eu não gostei muito do spray e tal O spray tá bem ruimzinho Então comenta aí no vídeo O que que tá ruim ainda no CS2 Comenta aí como que tá o FPS de vocês Se inscreve no canal também Pra ajudar o canal a bater 10 mil, mano E vai mostrando aí O que vocês gostaram E o que vocês não gostaram no CS2 Digita aí no comentário aí Pra fortalecer com o dois pés na porta também Fechou, rapaziada? Porque aqui, ó E eu não tô conseguindo, tá ligado? Eu não tô conseguindo Tomara que eles mudem isso Mas também eu tenho que comprar um PC novo, né? Vou comprar um PCzinho novo aí no futuro Dar aquele upgradezinho de leve, né, mano? E eu gostaria que vocês me recomendassem Qual o upgrade bom que eu poderia fazer Pra poder rodar aquele CS2 com FPS alto E criar conteúdo, tá ligado? Porque eu preciso gravar também, entendeu? Então, e como eu não entendo muito Eu sei que o pessoal fala pra comprar AMD Ryzen 5, essas coisas E eu não entendo muito bem Então, me ajudem também nos comentários aí O que que eu compro Pra poder melhorar o PC, tá ligado? Dar aquela melhorada e etc, fechou? Então, mano Esse aqui foi o vídeo Mostrando como é que tá num PC ruim igual o meu Eu sei que tem pessoas piores e tal Mas meu PC já é antigo E tá bem ruimzinho Mostrando pra vocês Porque normalmente o pessoal sempre mostra em PC bom, né? Então vamos mostrar num PC ruim, fechou? Então, tamo junto demais, rapaziada Valeu pelo vídeo E deixa o like e se inscreve, família Tamo junto e até a próxima E aí E aí